Olá a todos vocês do nosso canal Home Estúdio Livre TV, do nosso site homeestudiolivre.com.br o pessoal também que nos acompanha pelo Facebook, nosso grupo no Facebook Softs e Plugins Livre, a nossa fanpage Home Estúdio Softs e Plugins Livre Bom, hoje eu venho falar com vocês sobre um plugin da Boss Digital Labs que trata-se do Bark of Dog Bom gente, esse plugin, o que esse plugin está proposto a fazer? Ele está proposto a dar um bust nas frequências graves ou seja, bombo, contrabaixo então o que acontece? Ele vai dar uma melhorada nessas frequências vai dar um bust nessas frequências a particularidade dele é que ele vai dar um bust nessas frequências e não vai danificar esse áudio, ou seja, não vai atingir as frequências do lado e não vai prejudicar esse áudio a gente vai ver o exemplo prático aqui bom, vocês podem ver nele aqui, o que eu tenho aqui? eu tenho um botão para escolher a amplitude desse efeito que eu quero posso selecionar aqui, eu tenho a frequência, eu escolho a frequência aqui e eu tenho também o mix aqui, que é a quantidade de efeito que eu quero para a esquerda menos efeito, para a direita eu vou aumentando, eu vou colocando mais desse efeito quanto mais eu estou para a esquerda, eu vou tirando esse efeito aí bom, eu estou usando ele aqui, vou usar ele aqui um exemplo para vocês para a gente ver que ele não vai trabalhar, não vai atingir as outras frequências eu estou usando ele aqui depois de um VST de bateria então, na minha cadeia de plugins aqui eu tenho o VST de bateria é o MT Power Drone Kit, é um VST de bateria free depois eu usei o Bark Off-Dog então eu vou colocar para tocar aqui o Time Loop aqui vou deixar para tocar para a gente sentir como está essa bateria aqui vamos lá bom, então a bateria está dessa forma, o que eu vou fazer? vou selecionar o Bark Off-Dog aqui, vou colocar ela para tocar sem o Bark Off-Dog depois vou ligar ele no meio da execução, vamos colocar agora eu vou estar ligando ele aqui vou desligar então o que a gente percebeu aqui, vocês puderam perceber que todas as outras peças da bateria não houve praticamente alteração o que acontece? O plugin atuou só na parte grave, que é a parte desse bumbo e o que a gente percebeu é que a gente tinha aqui um bumbo tocando, a gente sentindo um bumbo acústico e de repente ele ficou tipo aquele bumbo com mais peso, mais de música eletrônica também ou seja, deu mais um BUSH nessa frequência grave vou colocar para vocês verem aqui vou tirando a quantidade de volume de efeito agora ele está sem o efeito vou começar a adicionar esse efeito vou adicionando então percebemos sem o efeito e aqui você tem também um controle de volume de saída de volume você consegue estar controlando também aqui no caso eu deixei do jeito que estava em 0 dB então aqui você consegue escolher a frequência que você quer como aqui, por exemplo, ele vai até até 2000 até 2K mas a gente escolhe a frequência que a gente quer então o que acontece? você pode estar usando isso aqui como eu usei no bumbo como pode estar usando também em contrabaixo de repente você tiver alguns tons aí que tem aquele médio grave alguma coisa assim que você quiser fazer também dá para fazer mas enfim gente, é isso é a minha dica de hoje o Bark of Dog você pode estar usando na sua produção musical é um plugin free se encontra para download no nosso site homeestudiolivre.com.br espero que vocês tenham gostado e interessante como eu falei para vocês ele atuou apenas na região grave do bumbo a região da caixa aqui por exemplo vamos colocar para tocar novamente a região da caixa vocês vão ver que ele não interferiu a caixa está da mesma forma é isso aí pessoal estejam fazendo seus testes aí os seus experimentos com esse plugin e mais outros plugins que estão disponíveis aqui no site um abraço e até a próxima e aí e aí